Oi, então o que a gente vai fazer esse final de semana? Ai, não sei, não tem nada pra fazer. Oi, alguém falou que eu vou fazer alguma coisa no final de semana? Já tô pronto e preparado pro final de semana. Ai, você é engraçado, fica ouvindo a conversa dos outros, hein? Verdade, é um cusquento. Não, o senhor tava chegando, eu ouvi vocês falando. Gente, o que que foi? O que que é aquilo? Olha, não é a Diana? Nossa, eu dessa vez. Onde é que ela tá, Diana? Tá vindo aí na rua da frente, olha pra frente. É, né, fogueiro? Uou, o que que é aquilo ali? Ela tá indo com o que, vindo pra cá, meu Deus? Parece um avião. É verdade, então ganho. Meu Deus, é um quadriciclo. É sempre bom, é verdade. É sempre bom, é verdade. Oi, gente, tudo bem? Eu cheguei pra escola. Olha que eu ganhei o meu novo quadriciclo, mais bonito de toda a Terra. Só tem essa versão no mundo inteiro, vocês acreditam? E meu pai comprou pra mim. Nossa, ela é muito soltura. Ela é rica, ela é rica, ela é rica, muito milionária. Também, né, ela é milionária, né? Fazer o quê? Será que ela vai deixar eu dar uma volta? Claro que não, né? Ela nunca deixa você fazer nada. É verdade, é verdade. Eu vou falar com ela. Então, meninas, eu tenho uma ótima notícia pra contar pra vocês. Ah, então conta, Diana, conta. Eu vou fazer uma festinha de aniversário. Uma festa? Uma festa! Fala, fala. Sim, então, meu pai tá viajando negócios. E ele me deixou fazer uma festinha pras pessoas mais íntimas irem lá, na nossa casa. Nós vamos? Sim, eu vou convidar vocês. Olha aqui, vou mandar o convite por mensagem. Tá, manda pra mim, manda pra mim. Pra mim também, pra mim também. Você recebeu? Eu recebi, Diana, eu recebi. Eu recebi. Nossa, que convite lindo. Então, vai ser uma festa do pijama. Então, é bom que vocês levem os seus pijamas, tá bom? Eu vou levar. Eu vou com meu pijama novo. Eu também vou levar. Adorei, Diana. Muito bonito. Obrigada. Nossa, tá dizendo aqui que vão ter várias atividades. Sim, vai ter muita coisa. Vai ser super divertido. Ai, também, né? Com tanto dinheiro, eu não vou perder essa festa por nada. E você, Camila? Eu também não vou perder a festa por nada. É, vai ser um arraso. A minha festa de aniversário é a mais esperada de todos os anos. E vocês sabem disso, né? É, eu nunca fui convidada. É verdade. Essa é a primeira vez que eu nunca fui convidada por vocês, Diana. Eu também, eu também. Diana, Diana, eu tô vendo aqui no meu telefone. Eu não recebi nenhuma mensagem, não, da festa do convite. Acho que você esqueceu de mandar pra mim. Não, não, calma aí. É porque é uma festa do pijama de meninas. Você é menino. Eu sei, mas nós sempre somos amigos, Diana. Nós todos somos, então... Mas é uma festa de meninas. Festa do pijama de menina. Menino, não pode estar lá, né? Ah, mas eu poderia ser só o assistente, sabe? Arrumar as coisas, fazer as coisas pra lá. Não. Ah, puxa vida, eu nunca sou convidada. Não pode nenhum menino. Nem na sua festa do ano passado eu fui convidada e todo mundo foi. Não, mas era festa de menina também. Tchau, gente. Vejo vocês da minha festa. Ai, tô tão feliz. Puxa vida, eu nunca sou convidada. Acho que ela me odeia mesmo. Ah, não é isso, né? Ah, minhas amigas, eu vou ficar de novo sozinha em casa nesse final de semana. Mas nenhum menino vai pra festa dela. É, porque eu sou pra menina. Depois a gente te conta se foi legal ou não. A gente pode fazer um vídeo pra você. É. É. Tá bom, se for assim, eu até concordo com vocês. Realmente, né? Uma festa do pijama pra meninas. Isso. O que o menino vai estar fazendo lá, né? É. Fica tranquilo, tá? Tá bom. Tchau. Ah, tadinho dele. Ele sempre quer se meter nas nossas coisas e reuniões. Dessa vez a Diana tá certa, eu acho. Só vai menina. Verdade, seria estranho se houvesse um menino lá, né? Mas agora vamos falar que convite lindo, hein? Verdade, eu tô tão ansiando pra festa dela. Quem mais será que vai pra festa dela, hein? Ai, eu não sei. Eu sei que eu não pego por nada. Eu nunca fui na casa dela. Eu também nunca fui na casa dela. Mas é tão legal. Aliás, o que será que deu na cabeça dela pra chamar a gente, né? Ela sempre passa direto pela gente. Ah, não sei. Talvez ela comece a ser legal com a gente agora. É verdade. Adeus, bom final de semana. Oi, amiga. Eu tenho um negócio pra te falar. Ah, oi, amiga. Tudo bem? O que foi? Você chegou da escola agora? Eu também cheguei. Cheguei, cheguei da escola. Olha só. Sabe aquela menina milionária que tem lá na minha turma que eu te falei? Sim. Que tem tudo. Eu sei, eu sei que o pai dela é super milionário. Um bastigo de problema. Ele mesmo. Olha aqui. Ela me mandou um convite pra festa dela de pijama. Olha isso. É sério? Juro. Eu vou dormir na casa dela. Vai ser um bom festão que ela falou. Com muitas atividades. Nossa, que sorte. E tem mais um convite aí? Eu tenho que levar pijama? É, amiga. Olha, essa festa aqui você não vai poder ir não, tá? É individual. Tá escrito aqui. Você não vai poder ir. Eu não vou poder te levar. Então eu não vou poder ir? Não, desculpa. Mas quem sabe numa outra festa eu possa levar você, tá? Mas essa daqui eu tenho que ir mesmo sozinha. Tá escrito isso. Ah, tá. Entendi então, amiga. Sabe como é que esse pessoal é um milionário, né? Eles mandam até QR Code. Entendi. Então eu tô indo pra casa, tá bom? Eu espero que você se divirta. Olha, qualquer coisa aí me manda um vídeo aí da festa que eu quero ver todinho. Tá, combinado. Eu vou te contar tudo o que tem numa festa dos milionários. Tá bom, amiga. Então eu tô indo pra casa, tá? Ah, amiga, não fica triste, tá? Amanhã eu passo na tua casa. Não, os milionários são assim mesmo. Eu sei, não é culpa tua. Ah, obrigada. Então tá. Fica bem, amiguinha. Amanhã a gente brinca, anda de bicicleta. Ah, tá bom então. Tchau. Tchau. Ah, coitada da Rafinha. Eu queria levar ela, mas essas festas com QR Code só tem uma entrada mesmo. Bom, eu tô ansiosa. Agora eu vou procurar o meu pijama novo porque eu vou pra casa dela. Eu não acredito. A Diana vai fazer uma festa de arrebentar. Uma festa dos sonhos. Com certeza. Riqueza. Uau. Já tá tudo decorado. Tem iluminação e balão até do lado de fora. Isso é que é riqueza mesmo. Será que já tem alguém? Eu botei meu pijaminha de pinguim. Será que já tem alguém lá dentro? Espero que sim. Ninguém quer copiar meu pijama. Ai, com licença. Com licença, eu vim pra festa. Nossa, tem até elevador. Cheguei. Nossa, um salão de festas completo na casa da Diana. Eu nem acredito. Olha lá, as meninas estão lá. Oi, gente. Cheguei. Oi. Oi, tudo bom? Chegou o balão pra cá. Nossa, tá muito divertido esse lugar. Olha como que é gigante. Tem vários brinquedos. É verdade. É perfeito esse lugar. Vai ser incrível. É tudo da Diana. É tudo dela. Verdade. Ai, gente. Eu tô ansiosa. Cate a Diana. Eu queria ver como é que é o pijama dela. Ai, você ainda bem que ninguém veio repetido, hein? É verdade. Se não, ela ia ficar rindo da gente, eu acho. Gente, como é que ela tem isso tudo dentro da casa dela? Não sei, mas ela é muito rica, né? Ai, nem eu sei. Eu tô ansiosa. Ela falou que vai ter adividades. Será que vai ter um show de mágico? Onde é que a gente vai dormir? Vai ser aqui embaixo mesmo ou vai ser no quarto dela? Ai, isso aí eu não sei. Mas acho que vai ter que ser aqui embaixo. Eu também não sei onde ela tá, não. Ela não apareceu até agora pra falar com a gente. Verdade. Ainda não apareceu. Olha, eu tô ouvindo o barulho do elevador. Deve ser ela, deve ser eu. Será que é ela? Vai ser tão caro. Olha, ela vai sair do elevador. Fica de lado. Ela vai sair do elevador. Ela vai sair do elevador. Será que a gente canta parabéns? Ou será que o Henrico não faz isso? Ah, o Henrico deve fazer isso. Observa, observa. Olha. Uau. Oi, gente. Tudo bem? Cheguei. Sejam bem-vindos à minha simples e humilde casa. Essa daqui é a minha festa. Espero que todas vocês se divirtam. Então, vamos começar as brincadeiras? Olha a camisola dela. Onde tem essa camisola, Diana? Ah, você tá falando dessa camisola? É. Meu pai comprou lá em Nova York quando fomos pra lá. Nova York? Que linda. Vem com a toca. Nossa. Nossa, deve ter sido tão caro. Verdade. Ela é tão rica. Como é que ela fala que a casa dela é simples e humilde? É verdade. Ela falou que nós vamos começar as atividades agora. O que será que ela vai falar? Vamos prestar atenção no que ela tem a dizer. Fala, Diana. Fala. Então, primeiro, nós vamos brincar aqui nessas brinquedas por 10 minutos. 10 minutos? Aí depois a gente vai partir pra outra atividade muito mais legal que essa. O que vocês acham? Eu acho 10 minutos muito pouco, gente. É tarde. Também acho. Então, vamos começar? Vamos! Ai, vocês não me esperaram? Fala aí. Olha, eu vou descer. Mas eu vou descer sentadinha de costas. Observa com quem sabe fazer. Mas não te dê medo, não? Vai logo, vai logo. Eu fico com medo. De costas, de costas. Vai! Eu duvido você ir deitada. Eu duvido, vai. Eu vou deitada. Você quer ir deitada? Vai, agora. Gente, olha pra mim, hein. Tá filmando? Eu tô filmando, tá filmando. Vai, vai. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Vai logo. Vambora. Tá bom, eu vou. Observa com a mestre. Ai, foi tão legal. Foi de reclamo de novo. Eu quero ver logo. É carinho naquele escorrega. Hã? A Diana tá falando o que aí? Gente, o tempo acabou. Acabou? Como assim? Acabou? Como assim agora? Acabou? É, acabou. Agora nós vamos para outro lugar. Tá na hora do lanche. Gente, tem que seguir o roteiro e fazer todas as atividades do dia e da festa. O que vocês acham? Então, vamos lá em cima para comer um lanche. Mãe, mas como assim? A gente começou a brincar agora. É? Eu não gostei, então. Ela é esquisita. Vem, gente. Tá bom. Eu queria brincar, mas... Hã? Cadê tudo que estava aqui? Como é que ela fez isso, gente? Incrível. Gente, olha aquelas barraquinhas de comida. Algodão doce. Que delícia. Ai, gente. Algodão doce, sorvete, caputinho. Quanta coisa. Ai, gente. Ela é demais. Parabéns, Diana. Eu adorei. Ah, obrigada. Então, vocês podem tomar primeiro um algodão doce. Depois do sorvete, um caputinho e vamos voltar a brincar. O que vocês acham? Só que depois vocês têm que sentar naquelas cadeiras e tomar. Ok. Para não sujar nada, tá bom? Ok. Combinado. Combinado. Ela é tão chique, né? Vamos logo lanchar. Eu queria brincar mais, mas eu vou comer. Olha, gente. Eu peguei um algodão doce. Eu também. Vem, gente. Vem. Eu peguei um algodão doce e sentei na cadeira que a Diana mandou. Ela que mandou. Isso. É porque eu tenho medo de sujar alguma coisa, sabe? Aí depois dá muito trabalho de limpar. Ah, pronto. Eu peguei aqui meu algodão doce. Ah, eu peguei um sorvete de muitos sabores. De bubble gum. Ah? Você pegou um sorvete? É, eu peguei um sorvete delicioso. Mas não pode. Eu falei que a ordem certa era algodão doce, sorvete, depois caputino e brincadeiras. Mas... Vocês têm que seguir o cronograma certinho. As outras duas estão certas porque elas pegaram o algodão doce primeiro. Mas você... Mas é uma festa. Não, mas a gente tem que seguir o roteiro. O roteiro que eu mesma preparei. Isso. Fica com o algodão doce. Depois o sorvete e depois o caputino. Nossa, mas festa a gente pode ser mais livre, né? Não. Você fez tudo por escrito. Você quer mandar na gente. Ah, não é assim. É porque festas precisam ter ordem. Essa casa é minha. Eu que mando aqui a minha festa. Tá bom. Tudo bem, então. Ah, nossa. Ai, gente. A Tia, ela acha que tá meio esquisita. Olha, eu não tô gostando dessa festa, tá? Nem é. Como que é estranho? Eu também não. Primeiro foram 10 minutos de brincadeira. Depois ela quer escolher o que a gente vai comer. Acho que ela não sabe da festa, não. Eu também acho. Ai, eu também não tô gostando nada disso. Ó, gente. Então, agora vamos lá brincar mais. Vamos dançar. Eu fiz uma playlist muito boa pra todo mundo dançar as dancinhas. A gente vai fazer várias coreografias iguais. O que vocês acham? Eu queria dançar do meu jeito. Não. Por quê? Mas vai ser muito melhor se fizer as coreografias que eu quero fazer. Que eu organizei. Ai, quer saber? Eu vou embora. Eu não vou ficar nessa festa, não. Eu não vou dormir aqui, não. Ai, eu também não. É. Ela é muito chata. Ela não deixa a gente escolher nada. Eu não quero dançar. Eu não gosto de dançar. Eu prefiro muito mais ficar naqueles escorregos gigantes dela. Ah? Então vocês não querem fazer as danças? Por quê? Vai ser tão legal. Olha, vamos fazer a festa do jeito que eu escrevi. Vai ser muito melhor do que ficar fazendo as coisas que vocês querem, tá bom? Eu não acho não. Quer saber? Eu não vou dormir aqui e eu vou pra minha casa. A sua festa é muito chata. Eu vou embora. Tchau. Então, ela foi embora e eu vou também. Fica sozinha na sua festa. Feliz aniversário. É, diz aniversário pra você. Ah, ah, e você? Você vai ficar? Cadê todo mundo? Não sei. Acho que elas foram embora. Mas você pode ficar aqui até amanhã, né? Eu não. Você fica mandando na gente. Eu não gostei nada, nada dessa festa. Você acabou a brincadeira. Você é chata. Ué? E agora? E agora? Elas foram embora? E eu tô sozinha na minha festa de aniversário. Ai, e agora? O que que eu faço? Hã? Peraí. Ei, você? Você quer fazer as docinhas comigo? Vamos depois ir no balanço. Fazer várias atividades legais. Vamos? Vamos fazer isso comigo? Vem pra minha festa. Vamos? Mas então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Like galerinha ou like meus inscritos. Like galerinha ou like meus inscritos. Oh, yeah. Um beijo pros aninhas e laninhas. Uhul. Valeu.